Olá galera, tudo bem? Eu sou a Nayumi Goldoni, essa é minha primeira participação aqui no canal Meu Bebê e eu tô muito feliz de fazer parte dessa família, já tô me sentindo abraçada. Bem, eu sou mãe da Maelle, que tem quase 4 anos e também da Mavi de 6 meses. E nesses primeiros meses de vida, a questão da qualidade de sono é fundamental. Mas também é uma questão bem delicada e que varia muito de caso pra caso. Por isso aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nossa rotina de sono com a Mavi e como ela se desenrola durante o dia também. Aliás, esse assunto já foi falado por diferentes famílias aqui no canal. Tem uma playlist especial e o link tá na descrição do vídeo. Uma das coisas que ajudam e muito a ter uma noite de sono tranquila são as sonecas durante o dia, acredita? Tem muita gente que tem essa dúvida. Tá, mas se ela dormir de dia ela não vai ter sono à noite. Eu percebo que a Mavi dorme muito melhor quando ela tira as sonecas. Senão ela começa a ficar estressada, super irritada, mais manhosa. E aí ela vai ter uma dificuldade imensa depois de pegar no sono à noite. E quando dormir vai ser aquele sono picado. Vai ter uma péssima qualidade, sabe? Geralmente ela faz uma soneca pela manhã e uma um pouco mais longa na parte da tarde. E essas sonecas durante o dia não tem luz mais baixinha, silêncio, nada do que a gente faz à noite. E é justamente pra ela diferenciar o dia da noite. Como eu disse, essas sonecas do dia não atrapalham em nada o sono noturno. Agora, se porventura ela não dormir bem, não tiver uma noite tranquila. Aí sim, no dia seguinte, é quase que obrigatória a soneca da manhã. E quando ela tá acordada, teve aquela noite de sono gostosa, ela come melhor, presta mais atenção aos estímulos. Uma atividade que eu gosto de fazer com ela é colocar ela deitada de bruxos, com vários brinquedinhos ao redor pra ver se ela se interessa em pegar algum, pra ver se algum movimento chama a atenção dela. Ou então, brincar, interagir com a irmã mais velha, ficar em cima do tapetinho. Tudo isso são atividades indicadas pra bebê dessa idade, de 6 meses, pra gastar energia. Lembrando que é importante que esses estímulos vão diminuindo ao longo do dia, tá? E pra deixar esse sono ainda melhor, eu repasso na minha cabeça uma listinha de coisas que podem trazer algum tipo de desconforto. A regra aqui é ser confortável. Então nos dias quentes, por exemplo, eu deixo um ventilador ligado no quarto da Amavi, pra deixar tudo mais fresquinho. Eu evito roupas que fiquem pegando ou apertando. E até assaduras. Aqui em casa, eu uso desse tin, que antes mesmo da assadura acontecer, já tá ali prevenindo. E nessa hora vale tudo. Você já ouviu falar que o cheirinho da lavanda relaxa e tranquiliza, ajudando a gente a pegar no sono mais fácil? Pois então, a Johnson's tem uma linha chamada Hora do Sono. Que é com loção, com colônia, com sabonete, pra ser vapt-vapt mesmo. Mas quem vai explicar melhor pra gente quais são os benefícios dessa linha é a Maria Emília, cientista da Johnson's. Eu sei bem que quando a gente fala de rotina do sono, qualquer dica que ajude a criança a pegar no sono e ter um bom sono, sempre rende quando a gente conversa com qualquer pessoa que tem bebê em casa. Então, eu sou super adepta na questão da rotina, tanto de dia quanto de noite. É algo que eu realmente vejo funcionando na prática, na minha casa. E que eu também sei que tem muito embasamento científico. Por exemplo, a Johnson patrocinou um estudo com mais de 10 mil mães e filhos ao redor do mundo. Crianças de 0 a 5 anos de idade. E nesse estudo, quando foi aplicada uma rotina na Hora do Sono, o que se descobriu foi que realmente as crianças tanto pegam no sono mais rápido, quanto dormem por mais tempo. E a gente sabe o quanto que isso é importante, tanto para o desenvolvimento do bebê, quanto para a qualidade de vida de quem está cuidando dele, né? Pensando em ajudar nesta rotina, foi que a Johnson desenvolveu a linha Hora do Sono. Toda linha Hora do Sono contém uma essência relaxante que se chama NatoCalm. Essa é uma essência exclusiva e que foi testada inclusive olhando os padrões das ondas cerebrais que comprovaram o efeito relaxante dessa essência. Então, é mais um aliado que nós temos na hora de trazer um sono de maior qualidade para os nossos bebês e uma melhor qualidade de vida para todos que cuidam das nossas crianças. Depois que eu já repassei a listinha do conforto, é hora de nanar. Na hora da soneca, eu fico com ela no colo. Geralmente, eu pego um travesseirinho entre ela e eu e esse travesseiro meio que forma uma caminha para ela. Então, eu embalo por alguns minutinhos. Quando eu vejo que ela já está com aquela piscada longa, eu sei que é hora de fazer a transferência para o berço, né? Com todo o cuidado. Então, quando eu coloco ela lá, eu faço uma pressãozinha com a mão nas costas ou no bumbum para ela se sentir segura, saber que está tranquila, que a mamãe está ali do lado. Gente, ó, é batata! A receitinha de sucesso por aqui foi essa. Sonequinhas durante o dia, diferenciação de dia e noite, estimular o bebê com brinquedos, com interação e conforto, né gente? Muito conforto! É lógico que isso funciona aqui na minha casa, nem sempre vai funcionar para todo mundo, mas a gente está aqui para isso, para compartilhar experiências todos juntos. Bem, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e um beijão para você! Até mais!